Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô utilizando aqui uma Dual, Dual Element, na verdade, Elemento e Status, né? Eu tô com a Twin Nails com 196 de ataque, uma fiação azul bem grande, né? 160 de Blast, 400 de Gelo, pessoal. Com 5% de afinidade ali também, né? Pra ajudar. Eu tô com o set novamente do Lagiacros, né? Gostei bastante de utilizar esse set. Até nessa quest ele vai ser melhor ainda. Tô com o Awaken, que libera o elemento da arma quando o elemento tá oculto. Eu tenho o Weakness Exploit, que se eu acertar o ponto fraco do monstro, posso acertar dano crítico ali, né? Tô aqui com o Speed Sharpen pra afiar rapidamente a Emendual, né? Uma das armas que mais precisa dessa skill. Tô com o Focus também, que também ajuda eu a encher a barra da Dual mais rapidamente. E eu coloquei aqui também um ataque de Gelo mais um, né? Esse ataque mais um, pra aumentar um pouco o dano elemental ali do Gelo, né? Que eu tenho nessa arma. Aí como vocês viram, é muito apelão, é muita sacanagem, mas é bem legal. Uma arma com elemento e status ao mesmo tempo. Vamos lá caçar o monstro aí então, galera. Eu vou voltar aqui e fazer um urgente quest de Lohank. E vamos fazer agora o Rajang, ó. Como vocês podem ver, o Rajang também requeria HR-7 ou acima, né? É por isso que eu esperei eu estar com uma arma melhor, equipamento melhor, pra poder vir caçar ele, né? Então vamos lá, galera. Deixa eu pegar só um buff aqui. Essa armadura já tem uma bela defesa contra a Thunder, né? Então já tô bem protegido aí. Porém, ainda assim, eu vou pegar aqui mais defesa ainda contra a Thunder. Vamos ver se vai ativar aqui também, né? Não adianta só eu querer pegar a skill. Ela tem que ativar. Vamos lá, vamos lá. Health, Stamina, Defense. Tá aí, Thundercaller. Thundercaller ativou, é o que me interessava bastante aí, né? Então vamos lá, vamos partir pra essa quest. Tough Love, né? Tipo, amor difícil ali, talvez. Opa! Mas que dia bonito para uma batalha! Ó, as coisas que eu não faço... Não, as coisas que eu não caço para ganhar o coração dela, né? Ju-Yah! Ele deve estar comemorando ali. Eu cruzaria os grandes desertos por ela. Eu nadaria no rio congelado pelado. Ou eu subiria na montanha mais alta. Ele ia terminar ali, mas ele ainda falou... Ué, uma figura emerge ali da... Pera aí, dos pássaros coloridos. Oh, meu Deus! É o comandante! O que você está fazendo por aqui, comandante? É, ele viu o comandante, né? Você viu assistir a dança mortal do caçador contra o Rajang? Pera aí... Eu planejei cada movimento da minha espada para ganhar o coração da... O amor, né? Do coração daquela... Daquela donzela, né? Hum... Não, eu não vim fazer isso, não. Eu estou aqui porque... Hum... Ele está meio que desconversando ali, né? Vamos ver o que ele vai falar aí, o ex-commander. Na verdade, eu preciso da sua ajuda. Sim, parece que eu esqueci como manejar uma Dual Blade. Será que você pode me ajudar? Pode me relembrar, né? Bom, até parece, né? A arma principal do ex-commander aí, né? Nossa, sua arma mais querida? Não acredito. Bom, tudo bem, você veio para o lugar certo. Ninguém usa um Dual Blade como eu, né? O ex-commander aí nem se acha, né? Brincadeira, viu? Vamos lá. Então, olha aqui. Tenta seguir. Faça isso. E faça isso também. Aí você gira aqui e explode. É como se ele estivesse mostrando, né? Aí o ex-commander olhou para mim, né? Agora é a sua chance. Rápido. Eu vou manter esse cara aqui ocupado enquanto você vai lá e caça o Rajang. Ah, beleza então, né? Vamos lá. Essa quest aqui, agora eu estou lembrando mais ou menos, eu acho que ela é parte da... da quest que fala sobre o amor que o ex-cadete tem pela Guildmarn, né? E a Guildmarn, ela gosta bastante também de alguém, mas não é o ex-cadete. Se eu não me engano, é um monstro, né? Não sei se é o Gory Magala ou é o Rajang, que ela gosta bastante mesmo, né? Ela é tipo uma viciada, né? Ela gosta de colecionar bastante aí as coisas dos monstros, né? E aí o ex-cadete aí acabou gostando dela, né? Vamos lá. Vamos lá da Mighty Seed. Mighty Seed aqui também. Vou deixar pãozar o outro item depois, galera. Aí eu vou deixar vocês com a apresentação aí do Rajang. Estamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, tá aí galera, esse é o Hajang. Vou correr aqui, deixa eu preparar só pra usar aqui um Mega Dash Juicy, se eu só esperar uma hora boa, né? Na verdade, vamos bater um pouquinho aqui, vai. Deixa eu ver se dá pra... Ah não, melhor não. Melhor eu não arriscar, eu posso ficar sem estamina. Nossa, ele foi longe. Deixa eu ver mais um pouquinho... Acabei levando um soco, ainda bem que eu levei uma parte bem fraca do golpe. Não levantem rápido. Eu não vou levantar rápido aqui, tem que tomar cuidado. Vamos lá, agora. Acho que não dá tempo dele virar e me atacar, né? Quase. Opa. Vamos lá. Ó, vocês podem ver que enche absurdamente mais rápido, né? Quando eu tô com focos. Uns poucos tapinhas... Opa. Ai, caramba. Se dá pra me dar um dano de mount aqui. Não deixou não. Isso. Pegou um dano. Nossa, pegou longe isso daí. Vamos lá. Vai fora. Ativar aqui. Vamos ver se eu dou mais uns danos ali pra completar a barra, né? E a gente trabalha aí nessa barra quando ela completar. Opa, agora vai. Vai super rápido pra carregar. É muito rápido mesmo. Agora eu posso ficar sem a barra e usar esse golpe aqui pra se aproximar, né? A gente já fica ali perto do rabo dele. Vai ser o lugar que eu mais vou focar. Hum... Eu esqueci que ele vai pra trás quando ele faz esse golpe, né? No Free the Night ele só vai dar um pulo pra frente, né? Aqui não. Aqui ele pode dar um pulo pra trás também. Nossa, agora ele fica... Peraí, peraí. Sai fora. Ele fica super nervoso, ó. Você pode ver que as patas da frente dele ficam vermelhas. Se pegar um soco daquele ali agora, vai tirar muita vida. Tipo, muita vida mesmo. Eu acredito... Eu não quero nem ver quanto é que vai dar de Thunder. Nossa, pensei que ia acertar. Mas se ele acertar um soco, vai tirar muita vida. O dano físico dele aumenta... Exponência aumenta bastante ainda. Aí... Tem que tomar cuidado que sempre quando ele der esse golpe pra frente, que ele ficar parado um tempo, ele tem a possibilidade de voltar também. Aí... Acertar um pouco. Vamos lá. Opa! Aê! Conseguiu o Mount. Bora! Toma cuidado que esse Mount aqui eu não posso perder, não. Aê! Opa! Vai gritar também. É isso. Vamos esperar. Vamos na paciência mesmo. Não quero perder o Mount. Mesmo que o Hajang ele não fica muito tempo caído, né? Mas ainda assim o Mount ajuda bastante. Vamos atacar um pouquinho aqui contra o traco, né? Que é a cabeça. Opa! É isso que eu vi pro lado errado. Quase me dei mal. Por sorte, quando você tá com a barra ativada ali, que você coloca pra... Apenas o botão de pulo pra ele deslizar ali em qualquer beirada, né? Ele dá esse golpe aí que vai bem longe, né? Opa! Vou bater nele aqui. Tô nem vendo. Aí, deu a explosão do Blast ali. Canceleu... Canceleu... Tinha cancelado o ataque dele. Eu pari aqui pra falar um pouco pra concentração, né? Vamos lá. Opa! Ah, é perfeito. Perfeito. Essa arma, ela é muito, muito eficaz contra a Hajang, porque além de você dar muito dano elemental, você ainda tem o Blast aí. E muitas das vezes que dá o estouro do Blast, você consegue dar... Você consegue derrubar o monstro, né? Dá knockdown aí, dá algum ataque forte contra ele. Um tijolo desse... Uma pedra desse tamanho, nem mim. Sai fora. Hum... Tomei. Aí, peraí. Não vou deixar minha vida muito baixa não, porque se ele me acertar um golpe muito forte, que nem esse raio aí, ó. Se ele acertar isso daí, pode ser complicado pra mim, né? Focar sempre na pata traseira dele, porque é muito perigoso focar ali na parte da frente. Sem contar que tem uma grande chance de rebater, né? A não ser que eu tenha aquele golpe que eu saio girando a espada, que ele tem Mind's Eye, né? Ele não rebate. Mas um golpe normal... É esse aqui não rebate, ó. Mas um golpe normal rebate bastante. Nossa, eu devia ter tentado no Mount, né? Mas tudo bem. Confirmando um dano aqui... Minha... Ah! Ele mudou de mapa. Bem na hora. Eu já ia falar que a minha fiação tava amarela. Sharpen está no máximo. Deixa eu pegar aqui esse Shiny. Nada encontrado. Nossa, o Shiny sumiu bem na hora que eu fui pegar. Vamos colocar aqui novamente o... O da Mind's Seed, né? Pra me dar mais defesa. E o Mind's Seed pra me dar um pouquinho mais de ataque. Nossa, eu trouxe só a Pitfall... Só a Shock Trap. Era pra ter trazido uma Pitfall também. Nossa, esse é uma Pitfall seria muito bom aí contra ele. Acho que no modo nervoso dele, acho que ele só cai em Pitfall, se eu não me engano. Opa, vou dar um dano de Mount aqui. Nossa, ele caiu. Tem que voltar rápido. É, não vai dar pra dar o dano completo, mas... Opa, agora dá. Nossa, explodiu de novo. Foi o que eu falei. É muito bom, muito bom mesmo essa arma contra ele. Vamos lá, muita paciência. Tá, eu saí fora. A ver se eu consigo um dano de Mount aqui. Hum, não, 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 não. Não, acho que não dei dano de Mount não. Vamos lá. Acabou meu buff de Stamina. Deixa eu tomar cuidado, né, também. Deixa eu atacar esse raio aí. Vamos lá. Nossa. Olha, eu levei só um golpe físico dele, né? Eu não levei o Thunder. Quando ele coloca a cara pra frente ali, ele também dá dano físico, né? Nossa senhora. Agora ficou perigoso. Ainda bem que ele virou o meu offline. Eu vou aproveitar pra me curar, que dá tempo. Cuidado nessa hora. Eu tô com pouca vida, né? Vamos lá, então. Péssima ideia ficar com essa quantidade pouca de vida. Pera aí. Nossa, ainda pegou. Muito longe. Ele tá muito, muito... Violento, né? Vindo pra cima de mim que nem doido. Olha isso. Parar se ele... Não, não, não. Nossa senhora. Vamos ver se pode de 100% de paralisia. Pode não. Vim na rabra, né? Fica no chão pra não tomar esse raio dele aí, que ele tá louco pra me combar, né? Tô sentindo, galera. Tô sentindo que ele tá com muita vontade de me finalizar. Pegou dois danos, mas não o mount, né? No caso, acho que ele pegou mais resistência ao mount. Já montei uma vez, né? Aí. Aí o palco. Ah, mano. Acho que agora rolava o mount, hein? Agora que eu vi. Eu tô sem barra. Deixa aqui. Deixa a estamina infinita, né? Vamos lá. Pera aí. Preciso de mais um tapa, pelo menos. Opa. Vamos logo dar um Blade Dance aqui. Pera aí. Beleza. Errou. Apanha aqui. Não, não, não. Aê. Tá comprovando um dano aqui já. Nossa senhora. Vai fora daqui. Mas ele tá muito longe também, né? Não ia acertar. Preciso de mais um dano aqui. Prefiro não arriscar, né? Vamos deixar a vida aqui bem pertinho do máximo. Espera aí. Vai gritar. Opa, opa. O bicho tá muito nervoso. Tá, não ficou próximo da beirada. Agora tá. Tá. Não tomou o Mount ainda? Caramba. Então vamos bater. Ele deve estar muito perto de tomar o Mount, mas ele também deve estar muito perto de morrer também, né? Aproveitar esse Knock Down pra encher a fia a lâmina. E aí ele mudou de mapa de novo. É, realmente eu acho que ele já deve estar bem próximo aí de morrer. A gente já tá batendo bastante. Essa arma é uma das armas mais eficazes contra a Hajang. O Blast já é um ótimo elemento. O gelo é a fraqueza do Hajang. E você tem nada mais nada menos do que os dois aí na arma, né? As dual de dual elemento, dependendo do monstro que você for caçar, é bem desleal mesmo, assim, eu diria. Olha, ele tá cansadão, ó. Vamos lá. Nossa, eu vou me bater. Eu nem vendo, eu vou bater pra caramba. Agora ou nunca. Tá cansado ou tá pensando na vida aí? Opa. Vamos lá. Vamos lá. Ele tá tomando muito dano. Olha, ele vai conseguir escapar dessa vez. Não é, agora não deu. Tava no meio do Gokki. Pra ele fazer alguma coisa ali, beleza. Parou, tá cansado. Vixi, jogou logo aqui embaixo. Abaixa aqui logo. Nossa, peraí. Vamos lá, vamos lá. Tá virando devagar. É, sabia. Nossa senhora, coitada. Vamos lá. Ele quer só fugir, ó. Ele não tá nem pensando mais em lutar. Só que é embora só. Também tá só o pó, né? Deixa eu ver onde é que ele vai. Ah, não. Ele tá indo pro outro mapa. Ele tá voltando pro mapa que ele tava antes. Então vamos lá finalizar o rajangue, pessoal. Aproveitar e deixar a fiação no máximo. Até porque eu não vou levar pra casa, né? Esse item. Eu não vou. Na verdade, eu tava pensando em capturar, mas eu não vou capturar, não. Vamos finalizar ele. Até porque a quest não foi tão demorada assim. Então não tem problema, né? Só não gosto quando a quest tá muito demorada. Aí se realmente eu só pego e coloco lá uma trepa e capturo o monstro. Aê. Fugir da distância do grito dele ali, no caso. Vamos lá. Baixa na paca traseira. Nossa, já caiu. Acho que já vai dessa pra melhor, hein? Deixa eu ver. Tá aí. Tá aí, foi caçado o rajangue. Foi mais fácil do que eu imaginava, na verdade. Até porque a arma que eu tô, ela é muito boa, né? É muito boa essa arma. Tá aí, galera. Caçamos o rajangue, um dos monstros mais brutos que tem na série Monster Hunter. Só que o rajangue de high rank aqui, ele ainda é um pouco tranquilo, na minha opinião. Já o de G rank, mano do céu. O de G rank já é bem mais complicado. Quando ele ativa essa... Ele fica com aquela pata vermelha, né? No caso, que ele fica... É numa espécie de frenese ali, né? Fica numa espécie de berserk. Ele dá muito dano. Esse daqui, ele dá um dano, tipo, bem grande. O rajangue de G rank, dependendo da defesa que você tiver lá, ele pode te dar hit kill. Em vários gols. Principalmente o raio dele, né? Esse aqui eu não tomei o raio ainda bem. É mesmo que eu já vim com bastante defesa contra raio, eu acho que ainda assim eu ia tomar um belo dano. Vamos lá. Tá ali os palicos se divertindo. Ah, é um dos palicos, ó. O palico que tá com a cabeça de gatinho. Eu troquei a arma dele, né? Coloquei uma arma muito bacana aí. Com bastante dano também. Dependendo do monstro, eu deveria trocar também do palico de Dante ali, né? Que ele, acho que, fica com a lastor. Tá aí. Vários itens aí. É, no caso, eu não pretendo fazer muita arma do... Ah, não. Do rajangue sim. Do acanter. Que eu não vou fazer muita arma, né? Que foi a quest que eu passei antes dessa, né? Olha que eu ganhei. Warne Sweet Shocks de Dragon Phil. Cara, muito bom. Eu posso fazer um upgrade aí. Ele vai se tornar um Sweet Shocks muito bacana. Acho que eu vou correr atrás desse upgrade aí pra mostrar pra vocês como é que fica depois, né? Mas tá aí, pessoal. O rajangue terminado. Foi o menor. Olha, foi o menor que eu já enfrentei. O Number Rain Storm foi adicionado à galeria e os Monster Hunter vão encontrar um novo monstro, né? Beleza. Vamos voltar aqui pra vila. E vamos ver o que tem referente à história, né? Porque é a história do... Do esse cadete, né? Com a Guildmarn, né? Ele é apaixonado por ela e ela não tá nem aí, na verdade. Deixa eu ver aqui se... Toma que eles não falam alguma coisa complicada. Ah, Hunter, eu esperava que você voltasse inteiro, né? É, realmente, eu voltei. Tá, você viu como eu falei com o cadete? Eu convenci ele, né? Peraí. Agora ele deve saber muito bem que ele não deve começar uma conversação comigo. Ah, de qualquer jeito, caçando o rajangue, mais uma vez você provou ser um Hunter acima da média, né? Você é um Hunter superior, né? No caso, ele falou aí. Beleza. E o cadete, ele concordou em parar com essa perseguição idiota, né? O que é alarmante, né? Será que ele tá desistindo por... A não ser que... Talvez a não ser que ele tenha feito alguma coisa a mais, né? Descoberto outra coisa. O que importa é que ele parece mais saudável e concentrado agora. Então não vamos pensar muito sobre isso, né? Não vamos pensar no porquê, né? Ele quis dizer. Já que ele tá saudável, então tá tudo bem. Eu só queria... Eu só queria agradecer bastante você por ter me ajudado com esse problema, né? Entre o Gory Magala e essa caçada, você realmente veio nos ajudar, né? Como essa quest aqui ficou mais pra trás, então por isso que ele tá puxando a história do Gory Magala, que já foi até finalizada, né? Beleza. Eu gostaria de te dar essa medalha da amizade eterna, né? May our bondage be everlasting. Ele falou uma palavra ali meio diferente. Ah, tá. O que ele quis dizer é que os nossos laços continuem pra sempre, né? Foi isso que ele quis dizer. Opa, o Gory Magala... Vamos ver o que ele tá falando aqui com o Gory Magala. Primeiro eu vou falar com esse cadete. Omirogue, eu tenho que te contar o quão feliz eu tô. Acho que ele chama eu de Omirogue ali, né? Tudo bem. Eu não consegui caçar aquele Rajank, porém... Eu consegui dar um chuteiro de cragshot no coração da minha querida, né? Você sabe o que ela falou pra mim? Ah, beleza. A bochecha dela ficou brilhante e vermelha e ela disse... Será que eu posso conhecer você melhor? Ah, nossa, ele ficou felizão aí, né? Será que ela disse isso mesmo, né? Alguém me pegue uma bebida gelada, né? Pra eu poder vomitar depois em empolgação, né? As ideias. Vamos falar aqui com a Godmarni. Não, Dudu. Esse cadete veio mais cedo para me encher a paciência. De novo. Ele disse que ele quer... Vixe, eu não entendi. Cosi. Get Cosi. Essa parte eu não entendi, galera. Tá, quando eu pedi pra ele explicar melhor... Ele jogou uma gema de um monstro na minha mão e falou... Isso aqui é um sinal da minha afeição por você, né? Nossa, toma essa gema aqui, ó. Isso aqui é pra dizer o quanto eu gosto de você, né? Mas eu acho que ele quis dizer aflição. Eu acho que ele deve ser clinicamente insano. Caramba, mano. Ah, espere. Talvez ele queira... Se juntar à minha liga dos Monster Files. Quem não quer, né? Você está interessado também, não é? Toda boa liga de Monster Files precisa de mais do que um membro, afinal de contas. No caso, eu acho que ela deve ser uma liga de viciados em monstros, né? Aí ela falou... Por que você está fugindo devagarinho? Tá bom. Aqui vem as quests. Bom, é isso. Bacana, né, pessoal? A história do ex-cadete. Infelizmente, aí... Acho que ele não vai conseguir muita coisa da Guia de Marni. Mas ele está tentando, né? Vamos ver qual vai ser a próxima cartada dele, se ele tiver outra cartada, né? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da caçada aí ao Rajang, né? Se gostou, deixem o like aí, se inscrevam no canal. Caso queiram acompanhar as séries ou as lives, né? Eu estou um tempinho parado nas lives, mas eu vou voltar logo mais, pessoal. Eu estou meio concentrado em finalizar essa série. Bom, então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Falou! Fui! 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 E aí